Olá, 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 galera! Meu nome é Walter Lin, eu sou aluno do curso de pedagogia e vou falar um pouco para vocês sobre a dança do forró. É isso aí, mas primeiro, nada melhor do que estar a caráter, não é isso, galera? Então, é isso aí. O que é o forró? Forró é uma festa originária do Nordeste do Brasil, isso mesmo, bastante popular e comum, especialmente nas festas juninas. O nome da festa forró é usado para nomear distintos gêneros musicais como chote, baião, forró pé de serra e um chachado. É isso aí, galera. Por isso, quem não conhece suas histórias, as confunde com um gênero único. As músicas são executadas tradicionalmente por trios instrumentais com o acordeon, que é a sanfona, o zabumba e o triângulo. O forró é um dos gêneros musicais da festa forró, o qual foi criada por nada mais, nada menos que Luiz Gonzaga em 1958. A dança do chote, dois pra lá e dois pra cá, passou a acompanhar as músicas desse novo gênero e a ser chamada de dança do forró. Tornou-se um fenômeno tópico em princípios da década de 1950. Em 1949, o famoso rei do baião Luiz Gonzaga gravou forró do Manevito de sua autoria em parceria com Zé Dantas e em 1958 ele gravou o forró no escuro. No entanto, o forró popularizou-se em todo o Brasil, com a intensa imigração dos nordestinos para outras regiões do país, especialmente para as capitais Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Nos anos 60, além de Luiz Gonzaga, destacaram-se também artistas como Mário Inês, Ari Lobo, Zico Borgorema, Luiz Wanderlei, Sebastião do Rojão, Jacinto Silva e muitos outros. E eu não posso deixar de destacar para vocês o chote. É isso aí, galera. Chote, chotes ou chotes com CH ou mesmo pisadinha. É um ritmo musical binário ou quaternário. É uma dança de salão de origem centro-europeia. É um ritmo de dança muito executado no forró e também de origem alemã. A chote é uma dança muito versátil e pode ser encontrada com variações rítmicas, desde o extremo sul do Brasil, o chote gaúcho, até o nordeste do país. Nos forrós nordestinos, exato, diversos outros ritmos possuem uma marcação semelhante, podendo ser usada para dançar o chote. Como, por exemplo, alguns passos de salsa, de rumba, de mambo. Hoje em dia, o chote é um dos ritmos mais tocados. E o baião? O baião é o gênero da música da dança popular da região nordeste do Brasil, derivado de um tipo de lundu ou lundu, denominado baiano, de cujo nome é também uma corpeta. O baião utiliza muito os seguintes instrumentos musicais, viola caipira, triângulo, flauta e o acordeão, como eu falei anteriormente, que é uma sanfona maravilhosa e a gente ama ouvir. Também chamado de sanfona, como eu falei. A rabeca é apontada como um dos instrumentos característicos do baião. Foi na segunda metade da década de 1940 que o baião tornou-se popular através dos músicos Luiz Gonzaga, conhecido também como Rei do Baião, e Humberto Teixeira, o Doutor do Baião, abrindo caminho para vários outros artistas que ficariam muito conhecidos como Sivuca e Carmélia Alves. O baião ainda influenciaria o trabalho de muitos outros artistas contemporâneos. E o chachado? Chachado é uma dança popular, mais uma dança popular brasileira, originária do sertão de Pernambuco. foi muito praticada no passado pelo cangaço da região. Eles celebravam a vitória. A palavra chachado é uma onomatopeia, de barulho chá, chá, chá. Isso que os dançarinos faziam sempre quando arrastavam as percatas, alparcatas, no chão durante a dança. Originalmente, a estrutura básica do chachado é da seguinte forma. Avança-se o pé direito em três e quatro movimentos laterais e puxa o pé esquerdo, num rápido e deslizado sapateado. Os passos estão relacionados com gestos de guerra. São graciosos, porém firmes. A presença feminina apareceu bem depois da inclusão de Maria Bonita ao bando. E aí outras mulheres começaram a surgir no bando de Lampião. O chachado pode ser visto de várias maneiras, de acordo com o seu ponto de vista. Por exemplo, a dança do chachado é vista como uma dança rica, em sua cultura, e extremamente folclórica. E não para por aqui. Nos anos de 1970, surgiram nessas e em outras cidades brasileiras, casas de forró várias. Foi nessa década que surgiu a moda do forró do outro sentido. Na década de 1980, foi de crise para o forró. O que fez com que grandes nomes do gênero aderissem ao forró de duplo sentido, das letras para atrair a atenção do público. Foi a década do chamado forró malícia. Isso mesmo, apresentado por grandes nomes como Genival Lacerda, Clemilda, Sandro Brécker, Marinal, entre outros. E nos anos de 1990, surgiu aí um movimento que procurou dar novo fôlego ao forró, adaptando-se ao público jovem. Era o nascimento das bandas de forró eletrônico, surgindo aí no Ceará, cuja pioneira nada mais nada menos que Mastruz com Leite. Outros grandes nomes desse movimento são também Calcinha Preta, maravilhosa, que impulsionou o crescimento do forró pelo Brasil e pelo mundo afora. Também surgiu Cavalo de Pau, Magnífico, Limão Kumé e muitas outras bandas de forró eletrônico. Na década de 1990, início de 2000, em São Paulo, as músicas do forró Pé de Serra foram revitalizadas na grande mídia, com o surgimento de grupos e artistas solo como Arrasta Pé, Bicho de Pé, Fala Mansa. O estilo desses artistas também ficou muito conhecido como forró universitário. E é isso aí, galera! Então, chega! Pode deixar que essa parte aí eu falo, tá? Então, galera, esse aí é o meu trabalho falando sobre forró. Espero que vocês tenham gostado. Beijo! Tchau, tchau!